Pra quem desacreditou, o retorno aconteceu A charada tá de volta, concorre se até tremeu A charada tá de volta, concorre se até tremeu A charada só, fortemente preparada Abalando estrutura, com o grave que abala Abalando estrutura, com o grave que abala É charada só, é charada só Qualidade de verdade, mostrando quem tem o dom É charada só, é charada só Qualidade de verdade, mostrando quem tem o dom A corcinha tá na pista, sacudido na moral É criada a charada, os comédia passam mal O Gleicinho e o Fernandinho, tá na pista pra somar Qual a charada só, vocês tem que respeitar Qual a charada só, vocês tem que respeitar Pra quem desacreditou, o retorno aconteceu A charada tá de volta, concorre se até tremeu A charada só, a charada só A charada só, fortemente preparada Abalando estrutura, com o grave que abala Abalando estrutura, com o grave que abala É charada só, é charada só Qualidade de verdade, mostrando quem tem o dom A corcinha tá na pista, sacudido na moral É criada a charada, os comédia passam mal O Gleicinho e o Fernandinho, tá na pista pra somar Qual a charada só, vocês tem que respeitar Qual a charada só, vocês tem que respeitar O Gleicinho e o Fernandinho, tá na pista pra somar O Gleicinho e o Fernandinho, tá na pista pra somar Qual a charada só, vocês tem que respeitar Qual a charada só, vocês tem que respeitar A charada só, vocês tem que respeitar O Gleicinho e o Fernandinho, tá na pista pra somar